É com muita satisfação que o prefeito Arthur, o vice-vadico, juntamente com a Câmara Municipal, vem a... ...de nossos deputados, fomos contemplados com uma viatura equipada... ...que o vice-vadico e a Câmara Municipal, vem a público apresentar a... ...que o prefeito Arthur, o vice-vadico, juntamente com a Câmara Municipal, vem apresentar a procuração de Rio de Agua, mais uma... ...de trabalho aos nossos policiais, para a melhoria da segurança... ...fomos contemplados com uma moderna viatura equipada para... ...nossos deputados, fomos contemplados com uma viatura equipada para proporcionar... ...boas condições de trabalho aos nossos policiais, para a melhoria da... ...apresentar a população de Rio de Agua, mais um avanço dessa gestão, ...graças ao apoio... ...equipada para proporcionar uma melhor ação de... ...bossos deputados com a Câmara Municipal, oferecendo mais segurança para os moradores... ...o que o prefeito Arthur, o vice-vadico, juntamente com a Câmara Municipal, vem apresentar a população de Pingo d'Água, mais um avanço dessa... ...para proporcionar duas condições de trabalho aos nossos policiais, para a melhoria da... ...segurança de nossa cidade... ...comporação de Pingo d'Água, mais um avanço dessa gestão, graças a... ...nossos deputados com a Câmara Municipal... ...eceba! ...a população de Pingo d'Água, mais um avanço dessa gestão... ...eceba! ...multa satisfação que o prefeito... ...a população de Pingo d'Água, mais um avanço dessa gestão... ...é, porque não passou para eles também. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.